Olá, apaixonados por arte! Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai ver algumas dicas para a prova prática dos concursos públicos para arte. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Vocês viram aí ao longo do tempo o meu canal se transformando. Muitas pessoas estão vindo aqui para pegar dicas, para fazer provas de concurso público. E eu já estou bastante feliz porque tem muita gente dando retorno e dizendo que passou na primeira fase de concurso por causa dos meus vídeos. Eu fico bem feliz. Como eu falei para vocês, a ideia do canal não era essa. E eu também não tenho tanto domínio sobre concurso público para ajudar da forma como vocês precisam ser ajudados. Mas eu acho que ter uma introdução, ter um pouquinho do meu conhecimento já vai ajudar bastante. E aí, muitas pessoas vieram falar comigo, Rafael, eu já passei na prova escrita, na prova teórica. Tem como você ajudar, dar algumas dicas sobre a prova prática? Como que faz lá na hora da prova prática? E aí, eu trouxe algumas dicas de coisas que eu tenho conhecimento, que eu já vivenciei, para tentar fazer com que vocês... para tentar ajudar vocês a pensarem em algumas estratégias. Primeiro de tudo, não esqueçam, curtam esse vídeo, comentem aqui embaixo porque é super importante. Eu já falei várias vezes, eu não ganho dinheiro com o YouTube. Então, quando vocês comentam, curtem, o que acontece? Esse vídeo chega para mais pessoas, porque tem muita gente que não conhece o meu canal. O meu canal não é famoso, ele não chega nas pessoas. Então, se a pessoa não cai aqui por acaso, é difícil que ela ache o meu canal, que alguém divulgue. Então, o trabalho que você faz, o teu trabalho, me ajudando no meu trabalho, é curtindo esse vídeo, comentando. Também, se você quiser, você pode repostar ele lá no seu Instagram, nas suas redes sociais e marcar o arroba pro Rafael Pavlina, porque isso também me ajuda bastante. Se não é inscrito, se inscreve lá, me segue lá na rede social, que eu também coloco algumas dicas, trago vídeos, trago informações, bem legal, bem importante. E aí, como é que eu fiz? Eu fiz uma listinha aqui de coisas simples sobre o concurso, para ajudar vocês a pensarem como fazer a prova prática. Primeira dica é... Leia o edital. Gente, eu sei que isso parece bobo, parece óbvio, mas ler o edital vai fazer muita diferença. Por quê? Cada edital exige uma coisa diferente dos inscritos, dos candidatos. Então, não tem como eu vir aqui e falar, ó, você vai fazer de tal jeito, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, que isso tá garantido. Não tem como. Como vocês veem lá na hora que eu tô fazendo as provas de concurso, as questões, tem gente que fala assim, Ai, mas essas questões que você trouxe são muito fáceis. Lembrem que o que é fácil pra você não é fácil pro outro. Lembrem também que muitas vezes você é formado em uma área e tem que dar uma prova, fazer uma prova, realizar uma prova prática de outra área. Então, você é de música e vai ter que fazer uma prova de artes visuais. Você é de teatro e vai ter que fazer uma prova de dança. Eu já falei, eu não concordo com a polivalência. Eu acho realmente um absurdo que um professor tenha que dominar essas quatro áreas. Mas os concursos públicos, infelizmente, eles ainda estão muito longe daquilo que a gente entende por ideal. Então, é importante que a gente tenha isso claro na cabeça. Ler o edital vai te ajudar de que forma? No edital tem que estar exatamente descrito quais são os passos daquilo que você vai fazer na prova prática e de que forma você vai ser avaliado. Então, os critérios avaliativos pra prova prática estão escritos no edital. A não ser que o edital seja muito fraco ou esteja mal escrito, o que também pode acontecer. Muita gente me manda foto do edital e fala assim, Oh, Rafael, esse edital aqui não está sendo específico. Ele não está falando se eu posso ou não fazer esse concurso. O que você acha? Eu sempre vou dar a minha opinião sobre aquilo, mas a gente não tem como ter uma certeza das coisas, né? Muita gente fala assim, Ah, mas eu sou formado em tal área e aqui no edital não está específico. Lembrem que a maioria dos editais, eles colocam assim, Licenciatura em não sei o que, licenciatura em não sei o que e áreas afins. Essas áreas afins, eles já deixam aberto porque, por exemplo, quando eles vão pegar o professor de arte, eles vão dar preferência pro formado em teatro, dança, música ou artes visuais. Se eles não conseguirem preencher as vagas com essas áreas, eles vão para as áreas afins, que poderia ser escultura, cinema, educação artística, né? Que é uma formação mais antiga. Então, eles podem recorrer a outras formações. Por isso que os editais colocam áreas afins, para poder deixar aberto o leque. E também lembrar que a gente tem muitas mudanças de nomenclatura, a gente tem muitas mudanças dos cursos universitários, e por isso, se eles deixassem tão específico no edital, era capaz deles não contemplarem algum público, por causa da nomenclatura, e isso prejudicar a pessoa. Então, quando eles colocam áreas afins, é mais na ideia, penso eu, obviamente, isso é uma opinião minha, mas penso eu que é uma forma de deixar mais abrangente para, na hora que for fazer a seleção, poder contemplar mais candidatos. Dito isso, ler o edital vai te ajudar a pensar de que forma você vai estruturar. De um modo bem geral, ó, gente, eu não estou falando de nenhum lugar específico, nenhuma cidade, nada, de um modo bem geral, os concursos, eles exigem uma prova prática, uma prova didática. Prova prática e a prova didática são a mesma coisa. Elas, em média, são uma aula que você vai ter que aplicar durante 20 minutos para uma banca examinadora. No modo geral, é isso. Eu já fiz uma prova dessas, na verdade, já fiz duas, uma delas eu já passei. Eu passei no estado do Paraná, é onde eu moro, aqui em Curitiba, para professor do estado, e foi essa banca. Eu não assumi as aulas, isso foi em 2012, 2013, se eu não me engano, e aí eu não assumi as aulas, porque naquele momento, naquele período da minha vida, eu queria outras coisas, acabei não assumindo. Não me arrependo de não ter assumido, mas hoje em dia eu sei que passar num concurso público é um pouco mais, se exige um pouco mais. Então, eu vou dar as dicas daquilo que eu fiz, que me fez passar, mas também dicas do que eu avalio quando eu sou convidado para ser banca de alguma coisa, certo? Bom, primeira coisa, no edital ele vai estar descrito o que você tem que entregar para essa banca. Fica de olho. Gente, tem muita gente que é desclassificada porque não prestou atenção no que está escrito no edital. Normalmente, é um plano de aula, em duas ou três vias, que precisam ser entregues lá na hora. O modelo de plano de aula, também normalmente é disponibilizado pelo edital. Mas se não for, eu vou falar aqui alguns tópicos que tem que estar presente lá no teu planejamento, no teu plano de aula. O objetivo, a metodologia, a avaliação e o recurso. Esses são os tópicos mínimos que você precisa colocar. A partir disso, você pode ir além, pode colocar mais coisas, mas no mínimo esses tem que ter, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você vai pensar qual é o tema que você vai abordar. E aí, também, vamos de novo voltar para o edital. Você precisa ver se esse edital está falando do tema específico ou se ele está deixando aberto para você escolher o tema. Quando é um tema específico, é um pouco mais complexo. Mas, eu tenho visto editais, eu até estava para falar isso em outro vídeo, que bom que eu lembrei, porque falava assim no edital. Ah, não sei o quê, para estudar para o concurso, os temas são de arte rupestre até a Idade Média e do Renascimento à arte contemporânea. Gente, isso é história da arte inteira. É muita coisa. Eu acho um absurdo, eu acho uma cobrança muito exagerada. Ninguém tem domínio de tudo isso, é muita coisa para saber. Mas, os editais, eles são muito abrangentes, justamente para que eles possam, na hora de criar a prova, explorar as perguntas, sei lá o que eles pensam também. Mas, a ideia de ser bem abrangente, que isso facilita também na hora que você vai produzir a aula. Eu já fiz vídeo sobre abordagem triangular. Eu já fiz vídeo sobre as dimensões do conhecimento da BNCC. Eu já fiz vídeo sobre a avaliação na aula de arte. Eu já fiz vídeo sobre como aplicar a abordagem triangular no dia a dia da escola. Então, eu já fiz vários exemplos de várias atitudes que você pode fazer. Inclusive, tem um vídeo, que se eu não me engano, chama-se quatro coisas para não fazer na aula de arte. Alguma coisa assim. Assista esses outros vídeos na hora que você for produzir a tua aula lá para o concurso, porque isso também vai te ajudar. E aí, a gente vai para o objetivo, que é a primeira coisa. Então, a gente já tem o tema lá, que você ou vai criar ou vai pegar lá do teu edital daquilo que está sendo pedido. O objetivo. Na hora de fazer um planejamento, pensando numa aula que você vai aplicar em 20 minutos, mas ela, teoricamente, teria entre 45 e 50 minutos lá em loco, na escola, coloque a média de três objetivos. Essa é uma quantidade boa para a gente dar conta. E aí, tem uma questão específica. A gente tem os objetivos, mas a partir da BNCC de 2020, a gente tem as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, se no edital não está escrito se é o objetivo ou se é a habilidade, minha recomendação, coloque os dois, para mostrar para a banca que você já tem domínio tanto dos objetivos quanto das habilidades. Se está descrito no edital que tem que ser objetivo, coloca só o objetivo. Se está descrito que tem que ser habilidade, coloca só a habilidade. Rafael, estou na dúvida sobre as habilidades. Tem um vídeo no meu canal falando sobre as habilidades. lembrem que é a habilidade do primeiro ao quinto ou do sexto ao nono. São as mesmas habilidades do primeiro até o quinto e são as mesmas habilidades do sexto até o nono. Essas habilidades é aquilo que a gente quer desenvolver no nosso aluno quando a gente faz uma aula de arte. Então, pegue essas habilidades ou pegue os objetivos que você quer e coloque lá no seu planejamento pensando naquilo que você quer com aquela aula. Como é que funciona na hora? Rafael, eu vou lá, chego, eu vou aplicar a aula. O que acontece na banca? Na minha banca, existiam duas pessoas assistindo. Uma pedagoga e uma pessoa formada em arte. Quando você entra na sala, eu não sabia quem era quem. Eu não sabia quem era formado em arte e não sabia quem era formado em pedagogia. E isso ajuda, mas atrapalha, porque você aí não se sente influenciado, mas também te dá uma insegurança muito grande. As pessoas perguntam, tá, mas o que eu faço lá na hora? Eu dou a aula? Eu falo como se eu fosse dar aula? O que tem que fazer? Na minha prática, o que eu fiz? Eu entrei e dei a aula para os alunos invisíveis. Eu entrei e é exatamente isso. Eu cheguei e falei, Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Rafael, eu sou professor de arte. Hoje a gente vai falar de arte contemporânea. Vocês conhecem arte contemporânea? Não, não conhecem? Ah, que legal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu fiz a aula como se tivesse aluno me respondendo. Não sei se é essa a maneira correta ou não, mas eu passei. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender quando você faz a prova é que elas estão ali única e exclusivamente para julgar se você sabe o conteúdo, para ver se você sabe falar com os alunos, para ver se você tem domínio de turma. E é óbvio que a gente não vai em 20 minutos, isso é uma dica que eu quero dar, em 20 minutos você não vai provar se você é um bom profissional ou um profissional ruim. Não existe isso, tá? Fica tranquilo. porque muita gente fica nessa aflição de querer fazer o concurso para comprovar que sabe que é bom e muita gente boa não passa e a gente sabe que tem muita gente ruim na escola. Então, não se cobre tanto porque a prova prática são 20 minutos que você vai ter que dar conta de mostrar tudo que você sabe da tua vida. Então, não tem como. Então, fica tranquilo. Então, explore aquilo que você sabe, explore a maneira como você consegue dar aula, mas não se cobre tanto que você se sinta prejudicado lá na hora porque essa cobrança também é ruim, tá? Então, tá. Falando dos objetivos e das habilidades. Quando você vai escolher o objetivo, lembra, objetivo sempre tem que estar no verbo infinitivo lá que termina com ar, er, ir, or, ur. E na hora que você vai escolher o objetivo, automaticamente você está escolhendo qual é a avaliação que você vai fazer. Por quê? A avaliação, ela tem que estar intimamente ligada com o objetivo. não dá para você colocar um objetivo e avaliar outra coisa. Uma aula é avaliada a partir do objetivo que você propôs para ela. Então, se o teu objetivo ficar muito aberto ou for algo muito estranho, não vai ter como você avaliar. Vou dar um único exemplo aqui. Tem um objetivo que é assim, ó. Pensar sobre arte contemporânea. Tá. Pensar sobre arte contemporânea é um objetivo. Tá. Você deu a aula. como é que você avalia se o aluno pensou sobre arte contemporânea? Não tem como a gente entrar na cabeça do aluno para saber se ele pensou ou não naquilo. Então, não coloque verbos que não tenham como ser avaliados. Eu posso substituir o pensar sobre arte contemporânea por assim, relacionar arte contemporânea com arte rupestre. Diferenciar a arte contemporânea da arte rupestre. Então, eu consigo avaliar isso. Porque se o aluno fala o que é arte contemporânea e depois ele fala o que é arte rupestre, ele fez a relação ou ele listou as diferenças, significa que ele entendeu aquele conteúdo. Então, tomem cuidado para que a gente não entre nesse lugar de colocar objetivos que eu não tenho como dar conta de saber se o aluno está fazendo ou não. Então, pensar é o exemplo máximo deles. Mas, dá uma olhada naquela tabela de verbos. Se você colocar lá, tabela de verbos infinitivo lá no Google, vai aparecer um monte. só que nem todos aqueles estão certos. Então, olha e pensa assim, tem como avaliar isso aqui? Será que eu consigo fazer uma atividade que eu descubra se o aluno fez isso ou não? Então, relacionar é legal, diferenciar é importante, ser capaz de também é um que você tem que tomar cuidado, porque ser capaz eu acho que fica um pouco mais aberto. Mas, colocar verbos sempre que façam alusão a alguma coisa prática que o aluno consiga desenvolver. Então, o pensar é algo muito subjetivo. Beleza, pensamos então no objetivo. Aí nós temos as habilidades. Tem muita gente que sofre com as habilidades e fala, nossa, mas eu tenho conteúdo, mas eu não consigo achar qual é a habilidade daquele conteúdo. Gente, as habilidades são muito mais fáceis do que os objetivos. Posso garantir para vocês. Porque as habilidades elas estão tão abertas, a BNCC deixou uma coisa tão solta que qualquer coisa que você coloque dentro daquilo lá, qualquer coisa não, pelo amor de Deus, mas qualquer forma que você escreva, muitas possibilidades podem surgir a partir daquela habilidade. E aí, vale a recomendação que eu fiz, tem um vídeo sobre as habilidades, cuidado para não confundir, se você está dando uma aula de artes visuais, não vai colocar uma habilidade de música, se você está fazendo de música, não vai colocar a habilidade de teatro. Tem um vídeo que eu explico exatamente qual habilidade é para quê, mas também vale sempre aquele reforço que eu faço, vá direto na fonte, vai lá na BNCC, dá uma olhada com carinho nisso, porque a BNCC ela está lá naquele quadro das habilidades, ela deixa bem descrito quais são as habilidades de teatro, qual é a de dança, qual é a de arte integrada, e aí também você precisa olhar quais são as possibilidades que a banca te dá de levar recursos. Na banca que eu fiz, eu só podia usar o quadro e o giz. Isso é muito difícil para dar uma aula de arte, porque, puxa, eu não podia levar imagem, eu não podia levar uma tela, não podia levar nada. Eles falaram que a gente poderia levar impressos. O que eu fiz? Eu imprimi duas obras de arte, no dia da minha banca eu fiz uma aula de arte contemporânea sobre um artista aqui de Curitiba que chama-se Glauco Menta. Ele faz as amoebas, uma forma de amoeba, que são aquelas formas orgânicas, bem abstratas, e aí ele trabalha o conceito de cor também, é bem interessante o trabalho dele. Inclusive, se você quiser dar uma olhada, o nome dele é Glauco Menta, é um artista aqui de Curitiba. E aí, quando eu fiz, eu tive que fazer a impressão. Só que, olha, se fosse hoje em dia eu faria totalmente diferente, porque eu fiz uma impressão em casa, a imagem ficou toda pixelizada, quadriculada, estou falando a palavra errada, né? Ela ficou toda quadriculada, ela ficou toda mal impressa, mal colorida, então não valia nem a pena ter levado. Levar um livro é interessante desde que a imagem seja grande e você consiga mostrar de longe, porque a ideia é só que você mostre que você tem domínio sobre aquilo e não que você aplique aquela aula como se tivesse aluno ali, né? Como se fosse uma coisa muito séria, né? Como se fosse o dia a dia da sala de aula. Então, eu mostrei aquelas obras para eu ter pelo menos um ponto de partida, porque se eu não fizesse isso, ia ser muito difícil eu contextualizar uma arte contemporânea sem que eu pudesse usar, por exemplo, uma obra de arte impressa ali, mostrar alguma coisa. Os concursos que já permitem que você leve data show, que é um pendrive para exibir no data show, uma transparência, sei lá, algum elemento físico, né? Palpável. Isso eu acho que é um agente facilitador. Só tome cuidado para não exagerar. Se a gente tem uma banca de 15 minutos, de 20 minutos, não vá lá me fazer um PowerPoint de 30 telas porque você não vai dar conta. e também tome cuidado com as imagens que você escolhe, o formato, a qualidade, a forma como você vai apresentar isso para os alunos. Se eles permitem que você leve um pendrive com imagem, já vá precavido, salve a imagem de formatos diferentes, não só JPEG, mas tente levar em PDF, em PowerPoint, porque pode chegar na hora, pode não rodar. Então, dependendo muito do edital e do tipo da prova, você tem que se preparar para tudo. E é isso que eu acho um pouco cruel nos concursos, mas enfim, não estou aqui para ficar julgando os concursos. Então, a gente já falou do objetivo e falou da habilidade e dei algumas dicas também dos recursos. A metodologia é a forma como você vai fazer, como você vai descrever aquilo que você está aplicando na sala de aula. Se a prova lá, se a banca está te exigindo que você aplique uma aula de 20 minutos como se fosse de 40 minutos em sala de aula, a tua metodologia, primeira coisa, tenha começo, meio e fim. Não deixe ponta solta. Muito professor chega na hora do concurso e fica tão ansioso que ou pula direto para o final ou faz um começo e um meio maravilhoso, mas não finaliza. Lembre, a gente precisa daquele começo inicial da aula, a introdução, a sensibilização, a sondagem, o diagnóstico que a gente faz dos alunos. No meio, a gente vai para a prática, para a dinâmica, e aí nesse meio pode entrar a abordagem triangular da Ana May Barbosa. E aí, no final, a gente vai para o encerramento, para a conclusão do conhecimento, para fazer aquela síntese do que o aluno aprendeu. Então, é importante passar por essas três etapas, a introdução, a continuação, ali é o meio, o desenvolvimento, e a conclusão final, ali a síntese. Na metodologia, então, você vai descrever de que forma você vai aplicar aquela aula, de que forma você vai levar aquele conteúdo e aquele conhecimento para os alunos. como que eu indico? Eu sempre faço três parágrafos na parte da metodologia. Um parágrafo explicando como vai ser a introdução, um parágrafo explicando como vai ser o desenvolvimento e um parágrafo explicando como vai ser a finalização e o encerramento da aula. Lembrando que o desenvolvimento nada mais é de como você vai fazer isso. Vai ser uma aula expositiva, vai ser uma aula dialógica, você vai deixar que os alunos tragam alguma coisa, vai ser uma aula que exija pesquisa, você vai no laboratório, você vai na sala de arte, como que você vai ensinar, quais são os artifícios, como que você vai levar esse conhecimento. Vai ser através de um debate, um júri simulado, você vai exibir um filme. Coloque na metodologia o passo a passo da tua aula. Cuidado, não faça uma metodologia de 15 páginas, não adianta. Se a gente está pensando na realidade do dia a dia da escola, um plano de aula é uma folha de sulfite, então a tua metodologia tem que caber dentro disso, a não ser que o edital peça algo diferente. De novo, eu sei que vai ter gente que vai me falar isso nos comentários. Ah, mas aqui o edital está falando tal coisa. Sim, como eu falei, os editais são diferentes, então pode ser que um edital exija uma coisa diferente do que esse planejamento. Mas, do modo geral, é isso que eles querem saber. Aí, nós vamos para a avaliação. E aqui, a porca torce o rabo. A avaliação em arte é muito difícil de ser feita, ela é subjetiva. Já fiz um vídeo também sobre avaliar na aula de arte. E aqui, o que eu acho mais importante colocar na avaliação? É a forma como você vai avaliar se aqueles objetivos que você propôs lá em cima estão sendo atingidos ou não. A dica que eu dou lá no vídeo da avaliação e que eu vou repetir agora. Não peça uma coisa no objetivo e pedir outra coisa lá na avaliação. Então, eu falo assim, eu quero que o aluno, o objetivo, diferenciar arte rupestre da arte contemporânea. A avaliação é fazer uma fazer uma pintura. Tá, fazer uma pintura. O que que você está avaliando nessa pintura? Quais são os critérios avaliativos que você está usando nessa pintura? Se o teu objetivo era diferenciar, na avaliação você precisa ser mais específico. Fazer uma pintura em que o aluno demonstre a diferença entre arte rupestre e arte contemporânea. ou fazer uma pintura que tenha características rupestres e fazer uma pintura que tenha características contemporâneas. A ideia da tua avaliação é sempre ver se o teu aluno cumpriu o objetivo e vale a mesma coisa para a habilidade. Não adianta você pedir uma coisa no teu objetivo e pedir uma coisa totalmente diferente, escabrosa lá no teu, na tua avaliação. Gente, isso vale para a realidade de sala de aula também. É super importante que você pense nisso. Sempre que você tem um objetivo na tua vida, no final da tua vida você vai ver se você cumpriu aquele objetivo ou não. Não adianta você ter um objetivo, caminhar para outro lado e esperar que você atinja aquele objetivo. Não tem como. Então, a avaliação sempre ligada com o teu objetivo. Então, quando você terminar, uma dica aqui. Então, vai lá, pega essas dicas, faz o teu planejamento, depois volta aqui e olha de novo, assiste de novo esse vídeo e vai vendo se aquilo que você colocou está fazendo sentido com aquilo que você colocou no objetivo, né? Se você colocou na avaliação, o teu objetivo está sendo contemplado naquilo ali. E aí, por fim, os recursos que você vai utilizar para fazer a tua aula lá. Como que você vai usar? Aqui gera uma polêmica e algumas pessoas concordam e outras discordam de algumas coisas específicas, como, por exemplo, se a gente deve ou não colocar quadrigis. Gente, eu coloquei no meu, eu acho que isso depende muito do autor. Existem alguns autores que falam que quadrigis são o mínimo, que nem precisa colocar. Algumas bancas exigem que você coloque, então, não tem uma resposta para dar. Eu, particularmente, colocaria. E também coloque quais são os outros recursos. Tesoura, cola, papel sulfite, papel colorido, vídeo. Ah, vai ter um vídeo, dá para colocar aqui o vídeo. Então, coloque na descrição do recurso quais são os recursos que você vai precisar para aquilo. E aí, também, algumas bancas pedem referências. Eu acho muito importante colocar referência. Eu falo isso para vocês o tempo todo. Toda vez que eu vou preparar um vídeo, uma aula, toda vez que eu vou preparar um curso, toda vez que eu vou preparar alguma coisa que eu precise falar sobre algum assunto, o meu ponto de partida, meu ponto zero é quais os autores falam disso? Da onde eu parto para fazer isso? Só para vocês terem uma ideia, aqui do meu lado, bem rapidinho, estava aqui do meu lado para vocês verem que eu uso o tempo todo. Eu tenho um livro que eu comprei essa semana. Para Gostar de Aprender a Arte, Sala de Aula e a Formação de Professores da Rosa e a Velberg. É um dos livros que eu adoro. Eu já tinha ele em Xerox, em fotocópia, e agora eu tenho ele e comprei o físico, porque eu também tenho essa prática. Às vezes eu leio o e-book ou eu leio o Xerox para depois comprar o livro físico se eu gostar. E aí, sempre trazer referências de autores consagrados na área que entendam sobre o assunto para que você se sinta respaldado, para que você não crie coisas que não existam. Então, a ideia da aula de arte é que você traga essas referências dos autores. E aí, uma dica é você olhar lá no edital da prova escrita quais foram os autores que foram usados para fazer a prova. Mas, vocês têm várias referências que eu já dei aqui no canal. Rosa e Avelberg, Luciana Mourão Arslan, nós temos a Maria Ferraz e a Maria Fusari, a Ferraz e a Fusari que são duas autoras, Ana May Barbosa, obviamente. Existe a Maria Cristina da Rosa que é uma pesquisadora mais politizada, mais política. Existem vários autores que a gente pode trazer aqui. Eu também gosto muito do Paulo Freire, eu uso o Paulo Freire nas minhas referências, só que para concurso tomem cuidado. Então, são esses autores principais que vão falar do ensino da arte, que vão trazer esses conhecimentos do ensino da arte que vão embasar a aula. Então, trazer quais são as referências eu acho que é super importante e eu acho que mesmo que o concurso não peça, é importante você pecar para mais do que pecar para menos, porque eles podem te avaliar melhor se você trazer coisas que eles não estão pedindo, mas se você não trouxer algo que está sendo obrigatório, provavelmente isso vai te dar um problema. E aí, agora eu vou dar algumas dicas mais abrangentes sobre o conteúdo e sobre possibilidades. Vamos lá? Nas dicas extras, eu coloquei algumas coisas que eu acho que podem te ajudar no sentido da gente pensar em possibilidades do que está sendo avaliado. A minha primeira dica é para que você segure a ansiedade o máximo que você conseguir. E lembre, essa prova ela não vai provar se você sabe ou não sabe se você é um bom profissional ou se você é um péssimo profissional. Essa prova, ela não prova isso. Essa prova, ela traz esclarecimentos, ela vai trazer um pouco do que você é, mas não é quem você é. Então, a primeira coisa, tira essa ansiedade. Se você está nervoso, é a prova da tua vida, respira, vai fazer outra coisa. Porque a ideia do concurso é mostrar ali em questão de 20, 15 minutos uma coisa muito rápida como você se relaciona com aquilo. Então, a ansiedade é o que mais atrapalha. E aí, tem essa questão, né? Como a gente não sabe quem está julgando, a gente não sabe o que eles esperam da gente, como você não sabe o que fazer no dia, a gente acaba atropelando os processos. É muito importante ter calma, olhar o que o edital está pedindo, fazer aquilo que o edital está pedindo, mas saber que o que vai importar é a tua vivência, é a tua prática. E aí, eu entro na próxima dica que eu quero trazer para vocês, que é demonstrar o conhecimento. Se você já passou na prova, na prova escrita, se você já preparou a aula, fez um planejamento legal, você está ali na sala de aula, você já passou pelas partes mais difíceis, porque a parte teórica é muito difícil. A prova prática, ela vai exigir que você demonstre conhecimento naquilo que você está falando. Muita gente fala assim para mim, nossa, mas você demonstra muito conhecimento lá no YouTube, né? Nossa, tem os seus vídeos, você fala com muita propriedade. Eu falo com propriedade porque eu leio, porque eu estudo muito, né? Até esses dias fizeram um comentário que eu achei muito engraçado, né? Nossa, você é muito novo para ter tanto conhecimento. Mas, desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a ler muito, eu comecei a assistir muito vídeo, eu comecei a trazer muita referência e comecei a fundamentar aquilo que eu fazia na prática. Porque quando eu entrei em sala de aula pela primeira vez, eu não tinha essa bagagem, eu não tinha esse conhecimento e, obviamente, eu fui fazer com os meus alunos o que os professores faziam comigo. Tudo errado, né? Então, quando eu comecei a dar aula de arte, eu me considerava um péssimo professor. Na época, eu achava que era bom. Hoje em dia, olhando para trás, eu era um péssimo professor, porque eu reproduzia um monte de estereótipo que não precisa. Então, hoje em dia, olhando para essa minha trajetória, se vocês me vissem há 12, 15 anos atrás, eu era um professor muito mediano, um professor muito... não sei nem qual a palavra usar, porque eu tinha muito desconhecimento sobre a minha prática. Hoje em dia, eu ainda me acho, nossa, muito longe do ideal, mas eu já consegui trilhar um caminho. Por quê? Porque eu li muitos autores, muitos textos. Essas autoras que eu trago para vocês, a Rosa Helferberg, a Luciana, a Ana Maria Barbosa, são autoras que me acompanham o tempo todo. Se vocês me encontrarem na rua, se vocês me encontrarem no aeroporto, em algum lugar, alguma vez na vida, pode pedir para eu abrir a mala. Fala, mostra qual é o livro que você está aí agora. Eu vou mostrar para vocês. Sempre tem um livro delas comigo. Porque mesmo... Eu releio muitas vezes também. Eu leio os livros da história da arte, de Gombert, de Argan. Eu gosto da Graça Proença. Eu gosto de trazer esses autores também da história da arte, porque a arte, ela se renova, ela muda. As coisas... A passagem do tempo altera muito as nomenclaturas. Então, ter propriedade daquilo que você está fazendo é fundamental. Então, leia muito. Leia artigo. Ah, eu não tenho tempo para ler livro, Rafael. Eu não tenho dinheiro para comprar livro. Ah, você fala como se fosse fácil. Não, gente. Não é fácil. A leitura é complexa. É muita coisa para estudar. Uma dica que eu posso dar, que eu até dei no YouTube, no Google, foi uma dica que eu dei no Instagram esses dias, que é o Google Acadêmico. Não sei se você já tem a prática de pesquisar no Google Acadêmico, mas você coloca lá, Google Acadêmico, no próprio Google. Ele vai abrir um outro tipo de Google. Nesse Google, você pode pesquisar lá arte e educação, planejamento em arte, e vão aparecer quais são as pesquisas, os trabalhos, dissertações, teses mais recentes sobre o ensino da arte. Isso pode te ajudar muito. Apesar das bancas algumas serem mais tradicionais, saber o que a universidade está pesquisando nos dias de hoje vai te ajudar a trazer mais realidade para a tua prática. E lembrar que também o edital pode dizer que você pode usar celular, que você pode usar uma tecnologia, e aí você pode viajar. Mas o básico, o que a banca quer saber? Ela quer saber se você sabe o conteúdo. Ela quer saber se você tem domínio do conteúdo. Você sabe o que você está falando? Você está dando aula, você está falando de arte contemporânea. Você sabe o que é arte contemporânea? Você sabe o que é impressionismo? Você sabe o que é renascimento? Você sabe o que é timbre, altura, duração, intensidade? você sabe quem foi Rudolf Laban? Você sabe os conceitos básicos da arte? Você entende? Você consegue percorrer as linguagens da arte? É isso que o concurso quer saber? É isso que a banca quer saber de você? Se você tem esse desenvolvimento, se você consegue falar, se você tem desenvoltura, postura. Eu vou dizer que eu tenho vários defeitos, né? Eu mexo muito as mãos, que são vícios. Ah, outra dica, né? Toma cuidado com os vícios de linguagem. O né, o então, isso, tem que tomar cuidado com esses vícios que a gente tem muitas vezes seguido, né? Um dos meus vícios acho que é a palavra gente, né? Eu falo bastante vezes a palavra gente. Mas, a gente tem que tomar cuidado com esses vícios, principalmente porque ele serve como um aporte quando você está se sentindo inseguro. E você vai se sentir inseguro quando você não tem o domínio do conteúdo. Se você domina o conteúdo, fica tranquilo, porque você não vai cometer nenhum erro, não vai cometer gafe, e também ser mais tranquilo na hora da banca, porque a gente fica tão nervoso, tão aflito, quer resolver aquela questão que às vezes a gente atropela o processo e se esquece de que você é um professor, que você está ali, que você está fazendo uma aula que não é uma aula de verdade, né? É uma simulação de uma aula. Então, todos esses pontos são importantes para a hora que você for lá para a banca. E aí, a última dica que eu quero dar é para você prestar atenção no que a banca espera de você. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as coisas que eu falei aqui para você, você faz tudo que eu falei e não passa. Você fala, pô, Rafael, fiz o que você falou e não passei. O que acontece? As bancas, elas também têm um perfil. Os municípios têm um perfil de professor. e às vezes as bancas estão atrás desse perfil específico. E aí, você pode falar, mas aí, né, como que funciona? Às vezes, a gente tem que se adequar àquilo que a banca espera, aquilo que o edital espera da gente. Não que eu concorde, tá? Não acho que isso seja uma coisa sadia, mas às vezes a gente precisa se adaptar, a gente precisa se sujeitar àquilo para que a gente possa entrar num concurso, para que a gente possa dar aula no município ou no estado, para que aí você possa fazer a mudança que você espera na educação. Então, saiba o que que a banca, o que que a edital espera de você. Além de ler o edital, tentem se relacionar com pessoas que já fizeram essa banca, tente falar com outras pessoas. Eu sei que os professores, a maioria dos professores que já passaram num concurso são muito fechados quanto a isso, né? Existe pouca troca entre os professores de arte, mas tentar olhar por vídeos, por ler os outros editais de outras áreas. Tente se informar o máximo possível para saber qual é o perfil do professor que aquela banca específica está esperando. Porque às vezes você vai fazer tudo direitinho, você vai fazer o melhor que você pode e você não entra. Aí você vai falar, nossa, mas por que que isso aconteceu? Porque talvez você não se enquadrou exatamente naquilo que aquela banca específica queria. Então, a minha dica é leia o edital, respira, se concentra, saiba o que você está fazendo e vá com propriedade. Conheça o conteúdo, conheça o edital, conheça o seu planejamento, vá preparado nesse dia. A garrafinha d'água também é sempre uma boa dica, né? E lembre-se que essa prova não é o que vai definir se você é um bom profissional ou não. Não passou? Está tudo bem. Você vai fazer outra em outro momento, vai testar outras possibilidades, porque essas provas, esses concursos, né? E aí eu, sempre que eu vou falando com vocês, eu vou lembrando de coisas que me levaram, me trouxeram aqui no YouTube ou lá na rede social, que é, ah, só tem uma vaga na minha cidade e tem 10 mil candidatos. E aí? Então, essa prova não vai escolher o melhor, vai escolher dentre os melhores uma pessoa, porque não é possível que entre 10 mil pessoas só tenha uma pessoa que seja excelente. Vão existir várias, só que quanto menos erros essa pessoa tiver, mais ela vai se destacar. Então, a minha dica é essa, respira, pensa no edital, respira, pensa no que você está fazendo e tenta ser o mais completo possível nesses itens que eu descrevi. Bom, eu não sei se isso te ajudou de alguma forma, não sei se esse vídeo trouxe alguma coisa que você não sabia ou se de alguma forma eu consegui te ajudar. Como eu falei, os editais são muito específicos e é muito difícil que eu consiga contemplar todos eles, mas a minha dica final é essa, assista a todos os vídeos e vá adotando aquilo que você acha mais importante, pode discordar em mim também, não tem problema nenhum, pode discordar, faz parte do processo e aí depois você vai fazer o seu planejamento e volte para esses vídeos, tenta ver se você está conseguindo colocar na prática aquilo que você já conhece na teoria. Bom, eu acho que essas são as dicas principais, eu espero que eu te ajude de alguma forma, não esquece, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta, manda para pessoas que vocês sabem que tem dúvidas sobre isso aqui, não deixa de assistir os outros vídeos, tem vídeo de concurso, tem vídeo de história da arte, tem vídeo de vários outros conteúdos sobre o ensino de arte e também já aproveita e me segue lá na rede social, lá eu trago conteúdos, vídeos, introduções, falo sobre os livros, muita gente me pergunta quais são os livros que você usa? Tem vídeo sobre isso aqui no canal, tem vídeo sobre isso lá no Instagram, em breve eu vou fazer uma parte 2 aqui no YouTube dos livros que eu uso para preparar os meus planejamentos, os meus vídeos e as minhas aulas, certo? Então por hoje é isso, espero vê-los em breve e se você passar num concurso por causa desse vídeo aqui também, volta e me conta nos comentários. Até breve, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus